Olá, eu sou o Teu da Mata, todos os dias eu venho comer aqui nessa chacra, eu tenho uma família e lindos filhotes, nós viemos um por vez, todas as tardes apareço aqui, porque tem comida em abundância, tem pão, banana, melancia, essa família é muito abençoada, cuida bem de nós, a mata é muito grande, venho de longe, mas nunca falta, espero que vocês gostem de mim, não sou brava, eu só fico brava quando sou ameaçado pelo homem, mas eu sou manso, eu estou acostumado já aqui, Agora eu vou tomar uma água fresca Nossa, que delícia, está tão fresquinha essa água Acho que já vou pra casa, eu tenho meus filhotinhos, minha família pra mim cuidar Tchau, 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 tchau Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau